O ódio é uma outra polaridade do amor, inclusive o ódio, ele vem antes do amor, a gente acha que ele é uma deturpação, é uma deformação do amor, não. Na verdade, sabe o que é o amor? É o ódio sublimado. O ódio quando passa pela sublimação, ele vira amor.